Olá, eu sou Mara Kenupi, está no ar o Governo Agora. Hoje mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro participou no Palácio do Planalto da cerimônia que marcou os 100 primeiros dias de governo. Foram apresentadas as principais ações, entre elas as concessões de portos, ferrovias e aeroportos, a aprovação da Política Nacional sobre Drogas, o encaminhamento ao Congresso da Nova Previdência e do pacote anticrime e a oficialização do 13º para os beneficiários do Bolsa Família. Logo após a cerimônia, o presidente embarcou para o Rio de Janeiro e quem acompanha de lá é o repórter Maurício de Almeida. Oi, Maurício, quais são as suas informações? Olá, Mara, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro deve chegar a qualquer momento nesse hotel que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, para participar com o almoço com pastores evangélicos de todo o Brasil. Esse almoço faz parte do CIMED, o Congresso de Ministros Evangélicos, que está sendo realizado aqui no Rio e termina hoje. Antes do almoço, Jair Bolsonaro vai falar para os convidados. Também está prevista uma palestra do pastor norte-americano John Hay, que vai falar sobre a importância do Estado de Israel. Depois desse evento, aqui no Rio, Jair Bolsonaro retorna para Brasília. E hoje pela manhã, o presidente publicou no Twitter uma mensagem confirmando a criação do 13º salário para o Bolsa Família. Segundo Jair Bolsonaro, isso foi possível graças ao combate de desvios e também de pagamentos indevidos. Dinheiro que o governo federal conseguiu economizar e agora vai devolver para a população brasileira. Jair Bolsonaro também confirmou a revogação de 250 decretos. Segundo o presidente da República, isso vai facilitar a vida dos brasileiros, desburocratizar o Estado. Mais um compromisso de campanha que Jair Bolsonaro afirmou no Twitter que está cumprindo nesses primeiros 100 dias de governo. Voltamos à Brasília, Mara. Obrigada, Maurício. Bom trabalho para você aí. Bom, e o governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando aqui na TV Brasil. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho